Como pretende ter um diálogo com o governo federal, agora, do presidente Lula? Olha, a gente vai botar o interesse de São Paulo em primeiro lugar. Então, nós vamos conversar com o governo federal, porque é fundamental o alinhamento com o governo federal em várias pautas. Pauta da habitação, o programa de moradia do governo federal tem que se somar às iniciativas do nosso programa de moradia. Então, a gente vai usar aqui o CDHU, a gente vai trabalhar com parceria público-privada, a gente vai trabalhar com aluguel social, mas a gente tem que também contar com o programa habitacional do governo federal. Na questão da segurança pública, um alinhamento é fundamental, principalmente para que a gente entregue as ações das polícias, para que a gente integre os esforços de inteligência, o combate ao crime organizado, pela atuação, pelo combate à lavagem do dinheiro. Na área da saúde é fundamental também essa integração, sobretudo para a gente dar o alívio financeiro para as santas casas. Então, contar com o governo federal vai ser muito importante e nós vamos ter uma relação republicana, botando em primeiro lugar o interesse de São Paulo.